Olha gente, e ontem deu início a formação dos novos soldados da polícia militar que irão reforçar aí a segurança no comando ali do policiamento da área 2. Veja na matéria agora do Israel Espíndola. Amanda Victoria Leone de Oliveira, de 24 anos, e Adriana Dias da Silva, de 30 anos. Em comum, essas mulheres escolheram a carreira militar como profissão. Amanda é de Campo Grande e Adriana de Coxim. As duas deram início na última segunda-feira na formação para o curso de soldado da polícia militar de responsabilidade do comando de policiamento da área 2, aqui em Três Lagoas. São 60 novos alunos para o curso de formação de soldado da polícia militar. Depois de formados, eles irão ocupar aí os batalhões da Costa Leste. Mas chegar até aqui é a realização de um sonho para muitos deles. Para Amanda, os riscos de ser um policial militar, veio de casa. Ela escolheu os caminhos do pai. Era um sonho, porque o meu pai já segue essa profissão. E é uma profissão que muda a vida de uma pessoa. E eu sempre olhei ele como um referencial. E eu achei que seria melhor seguir ele. De preparação foi o ano de 2017 todo. E em 2018 eu fiz a prova. Não fui chamada na primeira turma, mas eu fiquei ansiosa, torcendo para que desse tudo certo. Agora a gente foi chamado. Voltei para a preparação, voltei a treinar, voltei a correr, voltei a fazer todos os exercícios que a gente precisa. Para que quando eu chegasse aqui, eu pudesse dar o meu melhor. Já a Adriana estava desde 2013 buscando ingressar na polícia militar. E no limite da idade, ela conseguiu passar no concurso para a tão sonhada carreira militar. Eu estou muito feliz, porque é o meu sonho. Estou realizando. Hoje é um dia muito importante aqui em Três Lagoas. É o início do nosso curso. E eu estou esperando por esse momento a minha vida inteira. E em 2013 eu fiz a prova. Eu fui reprovada. Continuei estudando, não desisti do meu sonho. Em 2018 eu fiz uma nova prova. E assim, era a última oportunidade pela minha idade de entrar na carreira da polícia militar. E eu consegui. Hoje estou aqui na trave com 30 anos. Estou muito feliz. Muito feliz mesmo. De acordo com o comandante do CPA2, o coronel Gil Alexandre, esses novos policiais passarão pelo curso de 10 meses, com aulas teóricas e práticas de segurança pública. E vale lembrar que a polícia militar tem adotado todos os protocolos de biossegurança. De acordo com as nossas previsões, serão em torno de 10 meses. São 10 meses em que esses policiais, informação, serão aplicados nas ruas de Três Lagoas. Fazendo também o vídeo monitoramento, dando apoio à vigilância sanitária, assistência social. Então, serão realmente aplicados com a maior segurança pública para o nosso município. Assim que formados, os novos soldados da polícia militar irão incorporar os efetivos aqui na Costa Leste. Então, nós temos aqui pelo CPA2, temos o batalhão de Três Lagoas, temos o batalhão de Coxim, de Paranaíba, as companhias de Bataguaçu, São Gabriel do Oeste e Chapadão do Sul. Então, nós faremos aí a divisão de acordo com a classificação, de acordo com o rendimento. Então, nós faremos aí a divisão de acordo com o rendimento.